Oxe, cadê Curitiba, tu viu? São Mateus, São Mateus, Curitiba, 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 São Mateus, Curitiba, Curitiba, São Mateus, cadê? Mais um vídeo do Que Não Dizer! Tudo bem com vocês? Pode começar o vídeo já falando pra galera de São Mateus, São Paulo, que agora, na próxima semana, agora, show em São Mateus. Dia 17 agora, de novembro, show lá em São Mateus, Chato Caritas. 23 e 24 de novembro tem São Paulo, e dia 1º de dezembro tem Curitiba, Teatro Ópera de Arambas. Então a gente vai deixar aqui no primeiro comentário o link pra você comprar os ingressos pro nosso show. Então, São Mateus, São Paulo, Curitiba, compra logo! Lembrando que é a última oportunidade pra você ver esse show, porque a gente vai montar um novo show pro ano que vem, tá? O que tivemos nessa semana de bom? Atualiza. Nessa semana tivemos o Enem. Ah, o Enem. Sabia que no Enem a gente não pode levar refrigerante? Não, sabia não. Porque é a Coca-Cola. Não, mas a cola não pode no Enem. Entendeu? Porque a Coca... A vontade de rir é grana, mas a de chorar é mais... Eu não sei porque eu ainda fico esperando sair alguma coisa interessante. Eu lembro de quando eu fiz o Enem pela primeira vez, eu nem tinha terminado o ensino médio, mas eu falei, vou fazer pra testar, pra ver se eu sou burro. Ah, saudade do Enem. Depositei toda a minha esperança do meu futuro numa folha. Chegamos em casa todo orgulhoso. Parecia que eu tinha voltado numa guerra com a medalha de honra, sabe? Vamos falar sobre a prova com a mãe? Tá bom, moleque. Não, eu passei mais tarde. Tá bom, moleque. A gente resolve aquela... Pera aí, meu filho chegou rapidão. Já chegou, filho, da prova do Enem? Chegamos já. Como é que foi? Fomos bem. Fomos bem. Vamos com açúcar. Fala pra mãe. Mãe, acredita, só ficamos em dúvida? Só em duas. Só em duas? A gente teve dúvida, senhor. Sério? Pera aí, vizinha. O que foi? Chegou, e aí, como é que foi? Ah, vizinha ficou até emocionado. Ele ficou em dúvida só em duas. Nossa, mulher, que bênção, amei. Que orgulho, mulher, do céu. Pera aí, só em duas? Só em duas, ficou em dúvida. Foi mesmo e o resto? E as outras, como é que foi no resto? No resto, não há dúvidas. Não tem dúvidas nenhuma. Aí tem certeza que a gente errou. Ah, ele tem certeza. Um pouco mais tarde, eu lembro só isso aqui. Talvez acertou, mas no resto tem. Tá ruim, ligado? Tá ruim. Vai entrar no cu do menino aqui agora. Pera aí. Como é? Não foi nesse dia que eu descobri que eu era burro, não. Mas nesse dia eu tive a certeza, assim, absoluta. Eu tinha só uma breve desconfiança. Mas nesse dia eu falei assim, não, eu sou realmente burro. O mal do burro é achar que ele não é. Porque a gente fez a prova pela segunda vez e a gente tirou a nota boa. É, a gente terminou o ensino médio e eu falei assim, agora eu vou fazer a prova pra valer. Tirando nota boa. Mas aí na segunda vez a gente tava preparado? É. Compramos todas as coisas que o pai de santo pediu? Como é que não passa? Mas eu vou confessar que as questões eram muito difíceis. Porque envolvam as batérias muito difíceis. Se fosse coisa do dia a dia, coisas práticas, seria o mais fácil. Por exemplo, se eu lavo um prato a cada 7,8 segundos, quantos pratos eu lavo em uma hora? Nenhum. Porque eu vou estar assistindo Netflix esperando minha mãe me bater com a cinta. Muito fácil de responder. Problemas do cotidiano são fáceis de resolver. Pra tudo tem uma solução simples. Às vezes a gente que complica. Cueca tá suja? Coloca do lado avesso. Ah, mas tá cagada? Estampa nova, ou seja, tendência. Para de complicar as coisas. Ai, 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 ai. O mais doado. Vem cá, o mais doado. O que aconteceu com a santa? Olha, sinceramente, o mais doado, se eu já estivesse vivo hoje, eu ia me dar parabéns pela paciência que eu tenho. Porque eu não dou conta, não. Quê? Olha essa bagunça nesse quarto, o mais doado. Ah, mano. Eu não aguento mais ver essa bagunça aqui, não. Pelo amor de Deus. Eu também, mãe. Se a senhora não desligar a luz, a senhora vai continuar vendo. Pô, até aí o bem mais. Mulher, já não se luta. A gente já falou no vídeo, o mundo é dos espertos, e espertos para cima da nossa mãe. Mesmo com toda a nossa burrice. Você está tão bonitinho. É, fiquem. Pronto, agora. Estava faltando mesmo, né? Já era a hora, né? Estava passando, porque eu olhei no meu relógio e falei, cara, eu estava preocupado, achando que eu ia ter. Pior? É nada. É lente. Só que, às vezes, ela menosprezava a nossa burrice. A mãe achava que a gente não podia ser mais burro do que a gente era. Dava oportunidade para nós apanhar. E a gente sempre aproveitou todas as oportunidades com a mãe dele. Eu não me lembro de uma que a gente deixou passar. Eu também, não. Acho que a gente gostava mesmo. Essas piadas sem graça que o Hilo faz, vocês acham que é engraçado? Eu acho que é burrice. Chega a ser tão burro que eu acho engraçado. Ah, que bom que você acha engraçado. E tem esse filho, moleque. Como é que está? O moleque está crescendo, né? Está amadurecendo, está ficando mais responsável. Agora eu estou começando a delegar funções. É mesmo, moleque? Que benção, não é? É isso, moleque. Já está indo no banco. Tu vai no banco lá agora, não é? Mas lá. Estou indo lá no banco agora. Olha, orgulho da mamãe. Vai lá, Jumento. Faz alguma coisa. Tá bom. Vai lá no banco. Faz o saque pra mim, então. Tá bom a correr, viu, mulher? Ui! Peraí, vizinho. Deixa eu pegar a faga aqui que eu vou cortar o pinto do menino. Não é que era burrice. Às vezes era só falta de atenção. É que a gente era muito desligado, né? Não queria saber de nada. Mamãe, quando reparou isso, começou a delegar funções pra gente. Pra ver se a gente se tornava mais responsável, se a gente amadurecia. Por exemplo, mandava a gente ir na rua resolver as coisas. Ir no banco. Uma vez eu lembro que era de missão da gente fazer o almoço. Oh, aí a gente foi orgulhoso de fazer o almoço. Primeira vez, gente. Que ficou a família toda sem comer. Porque foi um desastre. Eu salguei o arroz e queimei. Mamãe tinha ensinado eu a dourar o frango com açúcar. Coloquei muito açúcar e o frango ficou doce. O Willow fez um pudim de frango. Mas sério, ficou muito doce mesmo. Porque era só o açúcar, era só pra dourar o óleo. Pra poder dourar o frango pro frango não ficar branco. Ficou, foi doce. Mas isso foi bom, porque a mãe também nunca mais deixou a gente cozinhar. Pra aí uma boa ideia, quando te mandar fazer uma tarefa. E você não querer fazer essa tarefa nunca mais na sua vida. Faz ela mal feita. Vai ser a última vez que você vai fazer. Ou porque sua mãe não vai te mandar mais fazer ela. Ou porque ela vai te matar. Se bem que hoje eu ainda cozinho um pouco, faço um arroz, faço um frango. Eu sempre fui mais responsável do que tu. Ah, não. Responsável você é mesmo. Eu sou muito responsável. Eu sempre fui responsável. É rede de criança. Não é mesmo. Tá sendo irônico. Não, senti um tom de ironia. Você sentiu. O que é isso? O que é isso? Será se não? Você acha que está louco. Será se estou? Será se está. Ticardo. Oi, Ticardo. Cadê uma de vocês que está aí? Oi. Oi. Não, tá aqui não. Eu saí. Não, ela não saí. Tá não? Eu comprei um negócio na revista da Avon dela e aí eu estou devendo ela. Esse aqui é o dinheiro dela. Vou deixar com vocês, para vocês entregar para ela, tá bom? Qual dos dois é o mais responsável para eu deixar o dinheiro? Ah, o mais responsável é ele. É, eu sou o mais responsável. Você é o mais responsável? Vou deixar contigo o dinheiro então. Entrega para ela, pelo amor de Deus. Não vai perder esse dinheiro. Porque se depender... Que te perdi? Oxi. Oi. Ai, acabei de deixar o dinheiro na tua mão nesse instante. Tá, chegou ali. Nesse instante. Menino, não foi tu que falou que tu era o mais responsável? Eu sou o mais responsável. É, ele é. Oxi. Quando perde alguma coisa aqui em casa, quando quebra alguma coisa, eu sou sempre o responsável. Ele é. Oxi. Desgraça de mim no pulo. Tem uma coisa que eu sou nessa casa responsável. Ô, Gilmeir. Por isso que a mãe de vocês bate em vocês. Tem que matar mesmo. Tô com o meu dinheiro. Onde é que a mãe de vocês guarda a faca? Me dá uma faca, pelo menos. Faca tinha. Aí eu perdi também a faca. E a gente teve que aprender a ser responsável desde cedo, desde pequeno. A mãe saia, deixava a gente sozinha, a gente tinha que cuidar da casa. A gente tinha medo. A gente tinha medo das pessoas roubarem. A gente tinha que entrar em casa e roubar nós. Roubar nós? Quem que ia roubar nós? É mesmo. Pra quem que ia querer nós? Não faz sentido. Porque a mãe ou tava trabalhando sempre, ou tava no bar bebendo cerveja. Quase sempre era bebendo cerveja. Não, a mãe também começou a beber depois de um tempo. Depois que ela parou de... Depois que nasceu. Não, mentira, gente. A mãe começou a beber cerveja mesmo. É, a mãe não bebia cerveja. Quando ela parou de trabalhar e a gente começou a trabalhar e a ajudar ela, aí ela se sentiu livre pra beber a cervejinha dela. Também, coitada, sofreu tanto pra cuidar da gente, né? Hoje tem que curtir mesmo, bebê. Sempre gostou de beber a cerveja dela em paz. Às vezes nem tanto quanto ela gostaria. Às vezes não tem paz. Oi, Dona Geni. Deus do céu, o que que foi? Eu não posso nem beber minha cerveja em paz? Claro, é. Eu gostaria muito de convidar a senhora pra sair. Moço, eu sou casado. Desculpa. É pra sair do meu bar que eu quero fechar, que a senhora tá de beber, não faz só. Eu tenho que fechar o bar que a senhora não para de beber. Ah, desculpa. Eu não vi a hora passar, gente. Ó, isso aí é culpa dele, mas o Atos que não sai do telefone, que as meninas... Tá matando essa coisa. Imagina a conclusão que a verdade é a burrice, ela não existe. Você pode ser ruim em algumas coisas, extremamente inteligente em outras. É relativo, é relativo. Relativo é uma palavra bonita, né? O que que significa? Que é... É... Não sabe. Burro. A gente, por exemplo, tinha muita dificuldade em algumas coisas, mas a gente era muito bom em matemática. Sempre fomos bons em matemática. Por quê? Estudava? Não. Não, porque a gente manuseava muitos trocos que a mãe dava quando dava dinheiro pra nós comprar o pão. Troco era nosso contra o troco. Vai ficar quanto pra casa? Vamos dividir certinho. Imaginava quanto que a gente tinha que mentir que era valor do pão pra sobrar o dinheiro certo pra gente poder gastar. Juntava o dinheiro primeiro. A gente era muito de juntar dinheiro, né? Sim, queria juntar dinheiro pra comprar um videogame. Nunca deu certo de comprar um videogame, porque quando a gente juntava um real, já queria gastar. Aliás, a vida é uma eterna disputa entre vou guardar dinheiro e só se vive uma vez. Geralmente, só se vive uma vez sempre ganha. E aí? Cento, quatrocentos, quinhentos. Me pagou, tá com a bunda? Até que fim. Agora guarda o dinheiro, mano. Não, guardar não, mulher. Até agora eu tô pensando. O quê? Vamos sair, encher a cara, gastar. Mulher, só se vive uma vez. Então tá bom. A gente só me ensinar acordar viva amanhã. Vamos gastar, bebê. Amiga. Tu tá viva? Eu tô viva, mas eu preferia até ir na morro. Tu gastou teu dinheiro, foi todo. Ai, nem me lembro. Ai, que ressar, que eu tô mulher, tô atrasada, tem que ir pra casa. Vamos acordar, mano. Isso aí é a minha opinião. Então esse foi mais um vídeo do Que Não Dizer. Se você gostou, deixa o seu gostei aí. O gostei ajuda muito a gente, por favor. E não esquece que tem show em São Paulo, em São Mateus e em Curitiba. Primeiro comentário tem o link pra você comprar o seu ingresso. Comprar o seu ingresso, por favor, ajuda a nós. Vamos no show. Tirar foto. Dá um beijinho, abraçar. Dá um beijinho. Ô, meu Deus, não precisa mostrar. As pessoas sabem o que é beijinho. Que beijinho doce que ele tem. Vou cantar pra tu, não. Comenta aqui embaixo qual matéria da escola você era mais inteligente, qual você tinha mais dificuldade. Não esquece de seguir o nosso Instagram, meu arroba Watson Alves. Meu arroba é o E. Eu tenho um milhão de seguidores lá no meu Instagram, é só verificar, tem um símbolo azul, assim, do lado do E. Tu vai falar isso até quando, assim? Até quando eu quiser. Não é livre? O canal não é meu? Não é meu? Não, tá bom. É bom, tá bom. Mas eu acho que já deu, tipo assim, já... Quem decidiu, sou eu. Tá bom. Beijo, gente. Até quarta-feira. Beijo. Tem vídeo de quarta-feira agora? Não sei se vai ter quarta-feira agora, hein? É, mas se não tiver, vai ter. Se tiver, vai ter. Se não tiver, não tem. Vou fazer o quê? Porque essa quarta-feira a gente vai viajar. Ele já tá separado. Ele vai estar separado. Ele vai estar separado. Por favor, volta logo, viu? Tá bom. Tá, mas é só cinco dias. Beijo, tchau. Hã? Como é? Vira aqui, tá aparecendo um He-Man, namorado. Eles podem... Eles podem... Eles podem... Quem é que eu sou? Eu queimo a rosca! Igualzinho o He-Man, macho. Abre o zip aqui um pouco no meio, para mostrar o peitoral. Agora tá igual. Eita, poquê. Mas tá aparecendo o He-Man com vestido de bolinha. Menino, eu nunca vi igual. É assim, essa é a sensibilidade mesmo. É o sobrenome dele. Tem que ir, tô atrasado, moleque.